Chegou 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 Tá na hora da alegria Chegou Chegou Tá na hora da alegria O circo tem palhaço Tem, tem todo dia O circo tem palhaço Tem, tem todo dia Vai de pum, 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 pum Tô lendo o pé só, 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 só Tem barata aqui, que, 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 que No meu vale dó, 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 dó Tem que bota cá, 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 cá Chegou o picolé, lé, 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 lé Se abacaxi não faz xixi É sua vovó, nosso ciclo é o maior O bom menino não faz beber na cama O bom menino não faz malcriação O bom menino vai sempre à escola E na escola pede sempre a lição O bom menino respeita os mais velhos O bom menino não bate na irmãzinha O papai do céu protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a mamãzinha O bom menino não faz beber na cama O bom menino não faz malcriação O bom menino vai sempre à escola E na escola pede sempre a lição O bom menino respeita os mais velhos O bom menino não bate na irmãzinha O papai do céu protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a mamãzinha Eu vim passear nas férias desse ano Eu fui conhecer os alógico africano Quando lá cheguei, mas que surpresa minha Dentro de uma jaula um macaco se exibia Ele olhou pra mim, ao me investigar E disse vou lhe ensinar a dançar O bom menino não vai ser O bom menino não vai ser O bom menino não vai ser Dança Desse no liquidão Quem é cavalca com a máscara O bom menino não vai ser Em uma jaula de cafe Inscreva-se no canal